Peruche Peruche Alô, mestre Magui Mas que é tua, meu compadre bom Hoje a peruche nesse site vai aí Intermede aqui do ar Hoje a peruche nesse site vai aí Intermede aqui do ar Em minha tela Já na tela E o homem doido doido Novamente o banho achou pra terra Segue na locomotiva De conversa É nesse amor que já não me peço Nesta antiga peça não fui eu Entre os povos e com a minha pessoa Entre os jovens que não fui Sujeitinha que agora me recreio Peruche Peruche me leva Eu vou Peruche me leva Eu vou Peruche me leva Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vou despertando um novo tempo Eu vou 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 Nesta tia que a sorte Tem que esforçar o seu abençoado Tem que ser uma esquiladora Sou deficiador, é quem me deficiador Se Deus te me leva, eu vou Entra na era do corpo Se Deus te me leva, eu vou Entra na era do corpo lutador Pois descerca no novo tempo Tem que ser um grande gênio Mas a nossa perfeição E o que é dispostações radicais O jogo é o defeito que faz E deu a explosão E assim Revolucionou O mundo Informar se escutou O futuro digital Hoje a peru de gente sai de Bahiaí Que intervém é que nos dá Hoje a peru de gente sai de Bahiaí Hoje a peru de gente sai de Bahiaí Que intervém é que do além de Pá, na tela 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 Mais a sua guerra Pá, na tela Pá, na tela E a portica do peço, essa gira que acabeu E te espalço o momento, e te só mais curto Sou bem-vinda e adora, e a dor, e a dor, e o cheiro se me leva Eu vou, e ainda na era do futuro Eu vou, e ainda na era do futuro Vou desventar um novo tempo Vem sair um grande gelo